Bom, estou aqui ao lado do Rafael Mazinheiro, ele que é do partido do PSDB e foi eleito com 1.346 votos, ou seja, o segundo vereador mais votado nas eleições de 2016. Rafael, para quem está em casa possa conhecer você um pouquinho, quem é o Rafael antes da política? O Rafael antes da política é o Rafael que sempre lutou por mudanças, que sempre viveu nessa cidade, que ama essa cidade e que hoje está dentro dessa casa de leis aqui para tentar fazer a diferença. Rafael, por que você decidiu entrar na política? Durante os últimos três, quatro anos mais ou menos, eu liderei, coordenei o Dia do Basta, o Movimento A Partidário contra a Corrupção, no nosso município. Sou advogado, tentei reativar o Conselho Municipal de Juventude aqui no nosso município, esbarramos na burocracia, não conseguimos fazer a reativação dele. E tentamos, reclamamos, reivindicamos, protestamos. Apresentamos requerimentos, tentamos fazer e realizar audiências públicas, não conseguimos fazer praticamente nada. Porque, às vezes, os políticos não querem a participação popular. Então, pela primeira vez, eu e um grupo de jovens, tentamos fazer um pouco mais do que apenas reclamar. E fizemos, começamos essa campanha. Então, decidimos lutar por essa cadeira, fomos para as ruas, pedimos votos e entramos. Conseguimos a vitória com o êxito e hoje estamos aqui. Bom, Rafael, você imaginava ter esse número de votos? No começo, eu não imaginava. Na verdade, eu nunca trabalhei com números. Eu nunca pensei o que eu ia conseguir, se eu ia conseguir me eleger ou não. O que nós tentamos se eleger, sim. Fomos para as ruas, pedimos os votos. E esses votos, eles representam a indignação da sociedade, a indignação da população com os políticos em geral. Então, a indignação da população, ela não pode ser com a política, ela tem que ser com os políticos. E a gente tentou lutar isso pela campanha, o discurso realmente era o que a população queria ouvir. A população, é o que a população sente, não só a municipal, mas no Brasil inteiro. E conseguimos e fomos eleitos com esse número de votos. Então, eu acho que esses votos representam, sim, a indignação da sociedade, a indignação da população. Me fala um pouquinho desse embate de já chegar e fazer parte da mesa e também já chegar e gerar revolta em uma parte da população. A revolta, nós sempre soubemos que dentro da política, nada são só flores. Você vai ter vários embates, como serão muitos outros. O que eu posso falar é que o clima nos bastidores é bom. E eu tenho uma relação boa com todos os outros nove vereadores que estão na casa. Os três que irão chegar, não sei quem são. Também eu tentarei fazer uma política da boa vizinhança, porque nós precisamos estar todos concentrados e rumando para o que é melhor para a Viliana. O que aconteceu aqui foi atos políticos, tudo pautado na legalidade, tudo foi legal, tudo foi conforme sempre foi feito. Todas as eleições praticamente dos anos anteriores, das legislaturas, elas foram feitas dessas maneiras. Em Porto Velho foi eleito no mesmo dia. Então isso é um ato normal dentro da política. E nós fizemos essa segunda eleição da mesa também para garantir quatro anos de um poder legislativo realmente novo, com pessoas novas. Então foi isso que nos motivou a fazer essa segunda eleição. Não garanto por ninguém, eu garanto por mim. Eu defendo os meus votos, eu defendo o que eu penso. Hoje eu faço parte da mesa, hoje eu tento fazer a política da boa vizinhança com todos os vereadores. Não garanto o que cada um pensa, se todos os da mesa realmente irão ser essa novidade. Porque às vezes só muda a cara, mas a política continua sendo a mesma praticada. Então hoje eu defendo isso em mim. Os outros eu estou vendo isso também. Não garanto que vão continuar a fazer essa nova política, mas tenho muita esperança que sim. Bom, Rafael, você é um dos vereadores mais novos, aqui da casa você tem 26 anos. Diferente dos outros, você ainda não teve, não tinha nenhuma experiência de tentar se eleger. Você é inocente na política? Nem um pouco. Muitas pessoas me subestimam, mas eu garanto que tenho muito conhecimento, estudo muita política. Sou um novo de idade, mas tenho uma certa experiência na questão de política, porque eu sempre acompanhei muita política, sempre estudei muita política, gosto de ler livros de política, e não me acho nem um pouco inocente. A teoria é diferente da prática? Muito. A teoria é muito linda, a política é muito linda. O que nos preocupa são os políticos mesmo, os atos que os políticos fazem para praticar a política. E é o que nós tentamos combater, para que faça que os políticos pratiquem políticas, que essas políticas realmente agradem a população. Bom, para finalizarmos então, Rafael, quais são os seus projetos nesses quatro anos de mandato? Meu projeto é defender o interesse da cidade de Vilhena, defender o interesse de todos os vilhenenses em geral, e de pessoas que não moram em Vilhena, mas passam pela nossa cidade, e quando passaram aqui, sintam-se acolhidos e bem recebidos. Não defendo nenhuma bandeira, eu defendo basicamente a transparência. Transparência da política, transparência na política, transparência que vai ser na educação, que vai ser na saúde, que vai ser nas obras, que vai ser na cultura, que vai ser no esporte. Transparência não só em dinheiro, em gastos, mas em atos. Para que os atos do legislativo, que os atos do executivo, que os atos de todas as pessoas que estão na política, eles sejam transparentes. Para que a população saiba o que os seus representantes estão fazendo, e consequentemente saiba onde está sendo investido cada centavo da população, do bolso de cada contribuinte do nosso município.